Domingo, o Fantástico, muitas atrações pra você, um convidado muito especial, as últimas notícias do fim de semana no Brasil e no mundo, é o show da vida que está no ar. O primeiro bebê do profeta do mundo trata-se de uma grande reanunciação científica. Mas por que não sonhar em ir além? Oi, Buzão, eu sou Sofia. O sonho a mais não vai mal. Onde você pretende citar o Mr. M? Exclusivo. Acaba de falecer o presidente Tancredo de Almeida Neves. Um flagrante. A democracia brasileira foi testada mais uma vez, mas está de pé. Abaixe a viseira. Você vai conhecer agora todos os detalhes do crime que chocou o Brasil. Quem matou Marielle Anderson? Quem mantou o marcado? A recomendação de ficar em casa é geral. Um desastre que comoveu o mundo. Meu Deus do céu! Duas semanas de guerra. Uma situação incontrolável. Ataques por quase toda a Ucrânia. O Brasil inteiro aguardava o resultado da Ucrânia. Onde estão os cavalinhos do Brasileirão? Agora é óbvio. Boa, verdade. Como ficar indiferente a essas imagens? Beleza, mexe com todos os nossos sentidos. Uau! Olha isso! Tell me something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. O livro que vem, show da vida, volta com tudo, hein? Até lá. Um beijo. Tchau, 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 tchau.